Nem sempre teremos a altura certa para saltar, nem sempre teremos a melhor indumentária, nem sempre teremos a noite para dormir, nem sempre teremos a maré a nosso favor, nem sempre teremos espaço à nossa volta, nem sempre teremos uma dança elaborada, nem sempre teremos chão para caminhar, mas teremos sempre coura, e coura sempre nos terá. Encontramos-nos no Habitat Natural da Música, de 2021.